É o terceiro comando Fortemente pesadão TH balança nova Com o papo do G3zão É o terceiro comando Fortemente pesadão TH balança nova Com o papo do G3zão O dinheiro é TCP Tudo, 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 três A VJ é TCP Aqui, 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 aqui Aqui nada tá mudado Aqui, 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 aqui Aqui nada tá mudado E a TH já deu papo Aqui nada tá mudado TH já deu papo Aqui nada tá mudado É o terceiro comando Fortemente pesadão TH balança nova Com o papo do G3zão É o terceiro comando Fortemente pesadão TH balança nova Com o papo do G3zão O dinheiro é TCP Tudo, 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 três A VJ é TCP Aqui, 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 aqui Aqui nada tá mudado TH já deu papo Aqui nada tá mudado TH já deu papo Aqui nada tá mudado Tchau 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 t Legenda Adriana Zanotto